Salve, salve, gurizada do canal Carlos Lacerda no YouTube, tudo certo? Chegando com as informações do Inter Nacional aqui no nosso canal. Vamos falar hoje sobre a volta da equipe titular para enfrentar o Corinthians, o retorno importante para o grupo do Inter, enfim, as consequências da vitória do Inter contra o Atlético Goianiense, tudo a partir de agora no nosso vídeo aqui no canal Carlos Lacerda no YouTube. Vou pedir para você se inscrever no nosso canal, dá o like, dá o like, porque o like é gratuito, é importante, e compartilhe o link para que mais colorados fiquem sabendo das informações do Inter Nacional na sua rádio e no seu televisor e na sua internet. Tá bom, pessoal? É Inter, e nós temos que falar de Inter, por isso que estamos aqui, para conversar com você, torcedor colorado. E também vou pedir para você prestar atenção nesse super recado que eu tenho para dar para vocês. Fiquem atentos. Você fez um empréstimo bancário, empréstimo para comprar o seu imóvel, empréstimo para comprar o seu automóvel, você está pagando faturas do cartão de crédito e acha que está pagando juros abusivos, não é permitido por lei. assessoria RS contra juros abusivos, anote o número 3228-3030, liga agora mesmo, ou anote para ligar quando você tiver a certeza de que está pagando juros abusivos. 3228-3030 contra juros abusivos, paga aquilo que você deve, nada mais daquilo que você deve. Pessoal, falado, dito isso, vamos lá, né? O Internacional voltou aos trabalhos na manhã desta quinta-feira, lá no CT do Goiás, em Goiânia, e já começou a preparação para enfrentar o Corinthians, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. A vitória contra o Corinthians pode significar o Internacional ao título simbólico do primeiro turno, o título, o doutor Osmar Santos, jornalista paulista, né? Então o Internacional precisa da vitória para carimbar este título. Apenas quatro clubes não conseguiram ser campeão do primeiro turno e do segundo. Portanto, de regra, quem é campeão do primeiro turno consegue se manter no segundo turno, então uma marca importante. Para esse compromisso contra o Corinthians, o Inter tem as voltas dos titulares, né? Que ficaram de fora do jogo contra o Atlético de Goiás. O Rodrigo Moledo, com uma sobrecarga na coxa, também integra a delegação do Inter em São Paulo. Outros jogadores estão de volta. Heitor na lateral direita, Thiago Galeardo na frente, Edenilson e Patrick na meia cancha. Com isso, nós podemos já fazer uma provável equipe do Internacional para este jogo. Com o Marcelo Lomba, Heitor, Cuesta, Moledo e o Wendel. Rodrigo Lindoso, Patrick, Edenilson e Marcos Guilherme na frente, Thiago Galeardo e Abel Hernandes. Um Internacional que ganhou um reforço de última hora para o compromisso contra o Corinthians. Isto porque Yuri Alberto, que estava a serviço da seleção brasileira, jogou, a seleção antecipou seus amistosos, né? E Yuri Alberto vai direto para São Paulo se encontrar com a delegação do Inter e fica à disposição do técnico Eduardo Cudê. Outros jogadores, por exemplo, o Johnny, que também estava fora por um desconforto muscular, está recuperado, também fica à disposição do técnico Cudê, bem como o Rodrigo Dourado, que por muito tempo já estava aí e vai continuar no Inter. Bom, pessoal, para finalizar o nosso vídeo, sobre o William Potker, né? A direção do Inter trabalhava muito fortemente nos bastidores que concluiria essa venda do William Potker. Primeiro para um time turco. Depois começou a vir o interesse do Cruzeiro. O Cruzeiro foi barrado na FIFA, não conseguiu contratar o Potker. E agora voltou de novo o interesse do Cruzeiro. Porém, o negócio esbarra na pretensão do Inter. O Inter quer um aporte financeiro bom para liberar o Potker, e o Cruzeiro não quer, não tem condições financeiras para isso. Ou o Inter quer algo em troca. E o Maurício foi o que o Inter tentou. Porém, o Inter quer uma porcentagem maior do que aquilo que o Cruzeiro quer dar para o Inter. Porque, numa futura venda do Maurício, o Inter arrecadar mais dinheiro, né? E esse negócio não houve acordo. Portanto, o William Potker continua no Internacional, e a tendência é que ele continue integrando o grupo principal do Inter nas próximas temporadas. Enfim, é uma novela que ainda não teve um final feliz. E apesar do Cudê pedir, reforços está difícil, ou estão difíceis em encontrar nomes no mercado. O Inter dá uma olhada, mas não consegue achar alternativas. Tá certo, gurizada? Amanhã voltamos com mais vídeos ao vivo aqui no canal. Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.